Fala galera, vim aqui no primeiro começo aqui do vídeo para avisar vocês que sexta-feira não teve vídeo porque tá sem internet aqui em casa e não deu para eu postar os dois vídeos que eram de Bradford dos inscritos e Bradford, não, e OSM, foi esses dois vídeos que não deu para a gente postar aí sexta-feira porque tá sem internet, então essa aí só fez isso aqui, vim aqui só para avisar vocês no começo do vídeo, então vamos que vamos ali, Bradford dos inscritos aqui para vocês. Fala galera, aqui quem está falando é de aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Bradford dos inscritos galera, e esse galera pedindo de vocês se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem no redes sociais galera, e vejam seus amigos, galera no último vídeo a gente conseguiu o título ali contra a equipe do Vasco ali pelo Campeonato Estadual e pelo Campeonato Carioca, a gente agora bora estar aqui pelo Campeonato Brasileiro ali contra a equipe do Santos, Bora tentar aqui esse título, a gente vai focar totalmente aqui no Campeonato Brasileiro, porque a temporada passada a gente terminou, foi em décimo segundo colocado, sem não me engano, deixa eu ver aqui, foi aqui, cadê aqui ó, brasileiro, a gente terminou lá em décimo segundo colocado ali, foi em 2019, agora a gente, bora tentar ser campeão aqui do Campeonato Brasileiro, focar totalmente aí no Campeonato Brasileiro, em 2018 a gente ficou ali em oitavo, em 2017 a gente estava na Série B, a gente subiu na Série B, fomos aqui para a Série A, terminamos ali em oitavo colocado, e na segunda temporada da Série A, a gente ficou ali em décimo segundo, bora tentar ali ser campeão aqui do Campeonato Brasileiro, até que a gente foi bem em 2019, a gente foi campeão ali do Mundial de Clubes, na Copa do Brasil, a gente foi eliminado ali nas quartas de finais, na Libertadores a gente foi campeão, temos ali em décimo segundo, e também fomos campeão aí do Campeonato Estadual, então a gente deu tri campeão, a gente foi campeão aqui, cadê Estadual aqui, a gente terminou em quarto colocado, na primeira temporada que a gente participou ali no Campeonato Carioca, a gente ficou ali em quarto, e aqui na segunda temporada a gente já foi campeão ali, e aqui na terceira participação, a gente também foi campeão novamente aqui ó, bicampeão, e conseguimos também o título aí, ali contra a equipe do Vasco, é tricampeão aí, tricampeonato aqui, pelo Campeonato Estadual. Então agora bora ver aqui o jogo, a gente vai pegar o Santos, depois vem aqui ó, contra a equipe ali do Cristo Palácio, depois vem aqui ó, contra a equipe de São Paulo pelo Brasileiro, e por último aqui contra a equipe do Bilionário, então bora ali pro jogo contra a equipe do Santos aí pelo Brasileiro, a gente jogando bem com as informações, a gente não conseguiu o título ali contra o Vasco, mas o Santos eu acho que é um pouco mais forte ali que a equipe do Vasco, então eu vou deixar assim, bora ver se a gente consegue essa vitória ali contra eles estrearem o Campeonato Brasileiro, vou deixar aqui de azul, que estão de branco pelo meio, vamos que vamos ali, contra a equipe do Santos ali, contra a equipe do Santos ali ó, 0 a 0 por enquanto ali ó, massa pra gente ali com o Felipe Santos, a gente começou muito bem aqui no jogo, bora ver aqui, a gente deu 5 jogos contra 4, estamos aqui com um 54% de bola contra a NDC, a gente tá mais ou menos no jogo, o jogo tá equilibrado ali ó, mas a gente conseguiu fazer 1 a 0 por enquanto ali, aos 31 minutos de jogo ali contra a equipe do Santos, bora fazer uma mudança na nossa saga no Campeonato, tá bem no seu time, não tá cansado, então bora aparecer segundo tempo ali, um 0 pra gente conseguir um empate, vai mais um ali com o Patrick Campos, bora fazer uma mudança na defesa, bora botar aqui ó, Gabriel, e Gabriel tem o que? Gabriel tem marcação e passe, marcação e passe também tem aqui, Vitor, eu acho que vou deixar ele mais um pouco, bora deparar mais um pouco do tempo, e bora fazer uma mudança, bora botar ele aqui ó, no lugar aqui, tem Vitor Miranda, também bora fazer uma mudança, o ataque tá bem na saga também também, então vou deixar assim, bora para esse restante do jogo ali, 1 a 0 ali, 2, a gente vai botar o Felipe Santos, e ainda tem um pênalti aqui pra gente, bora botar aqui ó, Felipe Santos chegou, então vou deixar ele aqui, para bater o pênalti ali, pode ser 4 a 1 ali, uma pôster ali contra a equipe do Santos ali ó, no canto esquerdo assim, sem chance ele para o goleiro ali, da equipe do Santos, e a gente começou com o pé direito ali, contra a equipe do Santos, conseguimos aí, com a bela vitória ali, com o Santos ali, um brasileiro ali, contra a equipe do Santos, estamos ali com 3 pontos, no campeonato ali, com 3 pontos, Flamengo também conseguiu a vitória ali, na liderança ali também, então bora pegar agora a equipe aí do Crystal Palace aí, pelo Campeonato Libertadores da América, então bora assim, gostar ali ó, nosso grupo é esse, a gente vai pegar o Sport Cristal, tem a Fenix, e também tem ali o Milionários aí, que está ali na nossa fase de grupo, a fase de grupo aqui do, do Flamengo está ali, estúdio antes, o Racing, e o Atletico, né, nossa, tem uma fase de grupo muito forte ali, mas, não vou focar totalmente aqui, na Libertadores, então bora botar aqui uma equipe, quase mista agora, bora botar aqui ó, esse Fernandela Zero, bora botar aqui, Cigo Matos, e na frente ali ó, bora botar aqui, tem atacante aqui, tem esse, esses João Vito, tem velocidade de finalização, cabeceio, bora botar esse, Rodrigo Fernandes aqui, no ataque meu campo, bora botar aqui, vou botar aqui, Leandro Oliveira, na, na Valência, eu vou deixar assim, e, é, esse é o nosso time, bora ali pra cima da equipe, e próximo do Sport Cristal, vou deixar aí também, esse, Azaga Reserva ali, contra ele, bora botar aqui ó, cadê, esse, Guilherme Moura, aqui, no ataque de Felipe Gabriel, pronto, esse é o nosso time, bora ali pra cima da equipe, do Sport, mas também, bora botar aqui ó, cadê, né, eu socorrer aqui, como opção, vou deixar ela aqui, como opção, e vou deixar, é, vou deixar ele como opção, pop jogo ali, contra a equipe, do, do Sport Cristal, e também, eu acho que tá precisando levar esse Yuri aqui ó, como opção ali pra eles, mas, não, vou deixar aqui, Nelson Correa mesmo, e, não, é, vou deixar então, aqui, de titular nesse jogo, não, Nelson Correa, cadê, Nelson Correa, aqui ó, Nelson Correa, tá aqui, titular, vou levar aqui, Yuri como opção, pronto, esse é o nosso time, bora ali pra cima da equipe do Sport Cristal. E esse é o canal FUNK, e vamos ali, contra a equipe do Sport Cristal, acho que começou bem, olha, Bruno Valen ali, esse, conseguiu empate ali, com, Joel Sanches ali, para a equipe do Sport ali, bora botar aqui ó, a gente tá bem, 11 segundos contra 5, estamos ali, consequentes aí, sempre posso pôr lá, contra 44 deles, a gente fez os 13, eles fizeram ali, aos 34 minutos, e o nosso time tá bem, então, bora aparecer segundo tempo ali, contra a equipe deles, 1 a 1, contra ele, para fazer uma mudança, bora botar aqui na lateral, essa aqui, Yuri, e também no meu campo, acho que meu campo tá bem, ó, nosso ataque, então, bora botar aqui no ataque, bora botar aqui ó, Abelardo Junior, é, botar aqui Abelardo Junior aqui, no lugar aqui desse Igor Matos, pronto, são essas duas substituições ali, 1 a 1, contra a equipe, a gente faz um golzinho ali ó, Abelardo Junior entrou bem na partida ali, bora ver a nota dele aqui no jogo, bora ver, ó, Libertadores, bora ver aqui, aqui, Libertadores, aqui, a gente estreou bem ali, contra a equipe do Sport Cristal, a gente, cadê ó, Abelardo Junior ali ó, nota 8.1 ali, entrou, a gente jogou, acho que uns 30, uns 20 minutos de joguinho ali, e conseguiu fazer um gol pra gente ali, aos 42 minutos, a gente jogou bem, começamos bem ali, com quase a equipe mista ali, a gente jogou bem, contra a equipe do Sport Cristal, agora, pode pegar o São Paulo aqui, vim de vitória, deixa eu ver, ele vem, é, vim de vitória ali, ganhou para a equipe, cadê ó, para a equipe dos Palmeiras, aí foi no clássico ali, paulista ali, conseguiu a vitória, então, bora fazer o nosso dever de casa ali, com 3 ali, agora, o jogo vai ser na nossa casa, com o nosso torcedor, bora botar aqui a nossa equipe titular aqui, com 3 aqui ó, 4-3-3-B, defensivo, é, esse é o nosso time, bora ali, para cima da equipe do São Paulo, é, nosso time tapinha, eu acho que eu só vou levar aqui, Gabriel, é, vou levar esse Gabriel aqui ó, o jogo aqui de Nelson Cuiar, pronto, agora sim, bora ali, para cima da equipe do São Paulo. Escafão, que vamos ali, para cima da equipe ali, do São Paulo, 0-0, Ação, as apresas ali, ó, com o EFA de falta, aí, teve alguma coisa ali, expulsa ali, ó, o Jusceler da equipe do São Paulo, atacante dele, eles fizeram a substituição, em Sayuki, foi esse, João Schmidt, ou foi Lucas Prato, acho que foi Lucas Prato que saiu ali, e, bora, vou atacar aqui alguém, não é só o time, tá mal na partida ali ó, estou ali com 63% de impostos para contra 38 agentes, só deu um chute, só mais que eles ali, outro chute contra 7, e na lateral está um pouco cansado, então, vou deixar assim ó, vou deixar assim, bora para esse segundo tempo, chegou a ser um empate ali, com não vindo em quem foi aqui, a Patrick Campos ali, bora fazer uma mudança não aí, vou deixar assim, gente, tá bem, 1 a 1 contra a equipe do São Paulo, agora, bora botar aqui ó, Gabriel, e no meu campo, tá bem, ataque também, tá bem, então, vou deixar assim, bora para o restante do jogo ali, contra a equipe deles, dá para sempre botar aqui, Manoel José, aqui ó, no lugar ali de João Vitor, eu acho que vou fazer esse time de Sarm, cabeceio, é, bota ele aqui ó, no lugar aqui de João Vitor, bora para o restante do jogo, 1 a 1 contra o São Paulo, a gente fica no empate ali, contra a equipe do São Paulo, uma vitória, um empate aí na estrela, no Brasileirão, agora, bora ali, pela Libertadores, da América ali, estamos ali, segundo colocado ali, com um time misto, a gente conseguiu, uma bela vitória, deixa eu ver aqui, eu quero ver aqui os jogos, no próximo jogo, tem jogo ali, contra a equipe do Palmeiras ali, ó, jogo difícil contra o Palmeiras ali, então, eu acho que eu vou botar o time reserva aqui, contra eles, quase um misto, então, quase misto aqui, contra eles, vou botar aqui Felipe Santos, deixa eu ver, Emanuel, esse jogo aqui, pela lateral também, vou botar também esse Fernando de Lazaro aqui, ó, no lugar aqui de Pategui Campos, eu acho que a gente vai perder esse jogo aí, mas, eu não sei, eu acho que não, ó, vou deixar o time titulado, então, eu vou mudar aqui, ó, só na defesa, meu cão, vou deixar aqui com o Pategui Campos mesmo, não vou lançar, já tá cansado o nosso time, na lateral aqui, tá bem, bora botar aqui, ó, Gabriel, e joga pela direita, então, bora botar aqui, joga pela esquerda aqui, é, esse Marcelo, tem esse Nelson Coelho, vou botar aqui, nosso Coelho, pronto, esse vai ser nosso time, eu acho, eu vou deixar aqui, Leandro Oliveira aqui, como titular nesse jogo, é, bora ali contra a equipe deles, ali, ó, na defesa aqui, embora eu botar aqui, mas não tem um lateral aqui, ó, que possa jogar ali pela esquerda, então, vou deixar ele ali, com o Felipe Gabriel mesmo, bora pro jogo ali contra a equipe, do Milionários. E aí, se calhar, vamos aqui, vamos ali, para o segundo jogo ali, pelo Campeonato, aí, ó, pela Libertadores, uma salada pra gente, ainda tem um penalti aqui pra gente, bora botar aqui, ó, Patrick, não, foi o Felipe Santos, que fez o último gol, então, bora deixar ele bater também, ó, já fez o gol ali de, em bola rolando, pode ser o segundo, mandou a bomba aí, sem chance para o goleiro ali, 2x0 ali contra a equipe ali, do Milionários, bora botar aqui, não, né, nosso time tá bem, então, bora aparecer o segundo tempo ali, 3x0 ali, ainda tem mais um penalti, pode ser a retrica aqui, ó, de Felipe Santos, Felipe Santos tem uma parece confiante, bate com força, e esse golaço tá lá dentro, 4x0 ali contra a equipe do Milionários, bora botar aqui, ó, esse Gabriel, e também na defesa, bora botar aqui, Manoel José, que é o outro lado, no lugar de João Vitor, e na voluna, assim, bora botar aqui, ó, esse Rafael Oliveira, bora botar aqui, no lugar de aqui, de Luiz Santos, deixa aqui, como o capitão, vou deixar aqui, com o Chubequinha, pode deixar aqui, 21, 21, 28 anos aqui, Nelson Coelho, acho que eu vou deixar mesmo aqui, pelo meu campo, vou deixar aqui com, tá comendo a bola aqui, ó, é, Felipe Santos, então, 3 gols na partida, hat-trick, então, bora aparecer, acho que tem um jogo, ele terminar ali, com, é, não, ali, e aí, assim, conseguimos a vitória ali, 3 pontos contra a equipe do Milionários, bora ver aqui, ó, dar uma olhadinha aqui, cadê Oliveira, aqui, a Libertadores, a instala na alerança ali, com 6 pontos em 2 jogos, 2 vitórias ali, 6 gols, e 2 gols sofridos aí no campeonato, tamo bem, tamo indo muito bem ali, saldo de gols ali, totals 4, então, bora colar aqui, ó, no próximo vídeo ali, bora ver contra quem vai ser, na terra ali, ó, que é nosso serviço, mas não, não quero assumir aqui seleções, vai ser ali contra a equipe do Palmeiras ali no próximo jogo, e também tem jogo aqui, ó, contra a equipe da Fênix ali, pela Libertadores, também vai ter mais, ó, jogo pela, é, 2 jogos pela Libertadores, e 2 jogos também pela Libertadores, galera, então, é isso galera, vou finalizar a vida aqui, no próximo vídeo, tem jogo ali contra o Palmeiras, e a gente tá aqui, ó, em terceiro colocado ali, com 4 pontos em 2 jogos, uma vitória, um empate aí no campeonato, a gente fez, gols prontos, foi 5, sofremos 2, estamos bem, estamos aí no campeonato ali, só 2 gols sofridos, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, divulgue seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri